O projeto tem como objetivo principalmente formar e capacitar especialistas e técnicos no gerenciamento do suporte de sistemas complexos. Mais especificamente, ele tem como foco formar gente capaz de lidar com o gerenciamento das frotas de sistemas como serão os F-39 e o KC-390 da Embraer. O projeto envolve o desenvolvimento de um núcleo inspirado no Aerolog Lab Ita lá em Anápolis, mais próximo de onde essas frotas vão ficar e para que esse núcleo sirva de ninho para desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados à suportabilidade desse sistema, a suportabilidade das atividades de manutenção que vão precisar ser feitas lá na região de Anápolis, onde os aviões vão estar baseados. E inteligência no sentido de tomada de decisão, de metodologia e uma série de competências esperadas com o desenvolvimento do projeto.